Oi gente, estamos chegando com a previsão do tempo para esta terça-feira, dia 18 de fevereiro, aqui no Portal Bem News para Bento Gonçalves. A temperatura iniciou com 19 graus e poderá chegar a 31. Com isso, a chuva retorna, podendo chover em pontos isolados. Mas é chuva rápida e passageira. O vento sopra a 12 km por hora, sentido norte, e a umidade relativa do ar pode chegar a 71%.